E ae boleiragem, beleza? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020 Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo e para quem já é meu inscrito, meu parceiro toca aqui Se você tocar, você é meu parceiro, tá ligado? Mano, os caras falam assim, Negrete, não vou tocar na tua mão porque não pode tocar porque você tá ligado por causa do corona, né mano? Os caras estão de brincadeira comigo Galera, deixa eu falar um negócio para vocês Quero agradecer a todos vocês de coração, de verdade mesmo, Deus abençoe a vida de cada um Por que, Negrete, você tá falando isso? Você tá vendo isso aqui, ó? Ó, microfone novo, rapaziada, microfone novo, headset novo, tudo isso graças a vocês, mano Então tudo que eu tô recebendo aqui através de vocês do YouTube, mano, Deus retribua o drobo O dobro aí para vocês, beleza, rapaziada? Então é isso aí, Deus abençoe a vida de cada um, tamo junto Galera, hoje o negócio é o seguinte, mano Mano, hoje temos várias novidades Já vou adiantando para vocês aí que vamos ter muitas moedas MyClub Também o Iconic na Roma, muito bom, a gente vai abrir, relaxa, lembrando para você ficar até o final do vídeo porque a gente vai lá no aplicativo lá no PassHub, se você quiser abaixar esse aplicativo, vou deixar aqui na descrição para você estar indo lá ver qual é o overall dos jogadores, tudo tranquilo, beleza? Então, mano, já mete like Nada a ver com o que eu falei, mas beleza Aqui é o seguinte, rapaziada Vocês estão vendo aí que a Konami vai dar para a gente aí 1400 MyClub, isso é muito bom, rapaziada Porém, você tem que estar logando aí todos os dias, vamos ler aqui junto Vai ser basicamente, rapaziada, 100 moedas por dia Então, para você ganhar as 1400 moedas é muito simples, você tem que entrar na conta de vocês todos os dias Ah, Negrete, não entrei hoje, mas vou entrar amanhã, não vou ganhar 200? Não, você vai ganhar só as suas 100 MyClubs Então, mano, por que a Konami está fazendo isso? Porque, mano, vocês estão ligados que não está rolando nada pelo mundo Futebol, nada, mano, nenhum esporte está rolando no mundo Então, eles estão fazendo isso aqui para a gente poder entrar no jogo, poder jogar o jogo, entendeu? Eu achei, assim, por uma parte até que bom para a gente, né, cara? Para a gente, não, para nós Principalmente para nós que traz conteúdo de PES Mobile, isso aqui é muito bom, cara E parabéns ao Konami por ter fazendo isso Mas, poxa vida, deveria fazer mais vezes, né, rapaziada? Porque a gente merece também, né, mano? Não é só tirar dinheiro do povão, não, cara Pô, meu, que isso, Konami? Então, vai ser aí, galera, duas semanas aí Para a gente estar ganhando as nossas 1400 MyClubs, certo? Fazendo as contas, se a gente for parar para pensar, dá muito mais Dá basicamente ali umas 1900 MyClubs Dá umas 2000 MyClubs, se a gente for parar para pensar Por que, Negrete? Porque você vai jogar lá o Open Challenge E vocês vão ver aqui também que eles vão estar dando moedas MyClubs em dobro, GP em dobro Então, mano, isso é muito bom Isso é muito bom, então, ó Jogue uma partida e ganhe um empresário Black Ball Então, se você vai jogar uma partida aí, simples Se você ganhar ou perder, você vai estar ganhando o teu Black Ball Isso é legal, né? Principalmente aí quem está começando agora no jogo, né? Que... Ah, quero montar meu time Já vai ganhar um Black Ball Ganhando ou perdendo, você já vai ganhar aí o teu Black Ball Isso é muito legal, muito bacana Ganhe o dobro de moedas MyClub Realizaremos uma promoção que permitirá que você ganhe o dobro da quantidade normal De moedas MyClub no evento Match Day Muito bom, cara Então, se a gente ganha ali 100 moedas, né? Que a gente ganha quando a gente finaliza A gente vai ganhar 200 moedas MyClub Então, juntando com as 1.400 Já vai dar basicamente 1.600, né, mano? Isso fora os logins que a gente for fazendo Que a gente ganha mais 10 moedas MyClub todos os dias Praticamente dá o quê? Por semana? Dá mais 100 moedas por semana, né? Então, cara, é só ir dar 1.700 MyClub Mano, basicamente quase 1.900 2.000 moedas MyClub aí pra vocês, rapaziada É... Festa de preparadores Muito bom também Isso é legal Eu preciso de preparadores Preciso evoluir meu time Principalmente na minha conta secundária lá Do lixo ao luxo Tô precisando muito, cara Nisso E também, galera Ganhe o dobro de GP, né, cara? GP aqui no Open Challenge Então, se a gente ganhava ali 75.000 GP A gente vai ganhar o quê? 1.000 e... Não, calma aí Tô fazendo as contas erradas, galera Tô fazendo as contas erradas Se a gente ganhar 75.000 GP Finalizando os 3 níveis A gente vai ganhar quanto? Faz a conta aí, mano Sou ruim de matemática, rapaziada Então é o dobro de GP, rapaziada Mano, isso é muito da hora, rapaziada Na verdade, tinha passado da conta Pra Konami fazer já um negócio desse, né, cara? A gente merece, mano A gente merece Não é só tirar o dinheiro do povo, não, mano Não é só tirar o dinheiro da galera E tá aqui, galera Tá aqui os jogadores Iconics Moments da Roma Muito legal Vou falar a verdade pra vocês, rapaziada Tem dois aqui que eu já tenho Vamos lá na box Que eu vou mostrar pra vocês agora Então, rapaziada A gente tá aqui, né Na box Lembrando que a gente tem aqui o quê? Eu tenho esses dois aqui já, ó Eu tenho o Nakata E também eu tenho o Tote, mano O Tote aqui Que é um excelente Centravante ali, sei lá Mano, eu acho ele bom Eu acho ele bom Eu não tenho ainda o Cafu Do Cafu seria uma boa ali também E, cara O que eu queria de verdade Quem não quer, né, cara O Batistuta Esse daqui É monstro demais Olha só Vou mostrar aqui pra vocês Aqui, ó Como é que tá 94 ofensivo E finalização 93 Deve ter uma força No chute, meu amigo Olha só 97 na força do chute, mano Cê é louco, mano É igual Roberto Carlos, mano O cara chuta muito bem, rapaziada Muito bem Então, o que a gente vai fazer? A gente vai gastar aqui As nossas 300 MyClub, né Que eu não vou gastar tudo Porque, né Ah, né, Gretchen Mas você vai ganhar 1400 MyClub de graça Não, mas eu não quero gastar tudo, né, rapaziada Porque a gente sofre pra ganhar Essas MyClub Então, vamos lá Deide, já já comenta aí Qual foi o jogador Que você conseguiu tirar Vai que você conseguiu tirar Um Icon Momentos aí, né Do bagulho Então, vamos lá, rapaziada E nem vou me rolar muito hoje Que eu quero também Ir para o Pass Hub Pra ver qual Overall Esses jogadores aqui vão Beleza? Tamo junto Então, vamos lá, rapaziada Vamos abrir aqui logo o primeiro Vai que vem coisa boa, neném Vai que vem Vai que vem Vamos lá Olha lá, hein E aí, Konami Dá uma coisa boa pra nós aí, rapaz Dá uma coisa boa aí Olha lá, olha lá, hein Hum Tem que vir um bolinha prata, né, Konami A Konami fala assim Eu vou dar mil moedas Eu vou dar moedas MyClub pra vocês Mas eu não vou facilitar Rafael Leão Nossa Beleza Beleza, beleza, galera Beleza A primeira já foi A primeira já foi Vamos lá Vamos pra segunda aqui Vamos ver Espero que a gente tenha Mais sorte dessa vez Vamos lá Tá faltando o quê? Música de suspense Isso que tá faltando Então, vamos lá, rapaziada 3, 2, 1 Música de suspense agora É agora que eu tô sentindo Que vai vir Um Iconic Momentos Será que vai vir? Será que vai vir? Olho no lá Mano, na moral Um cafuzinho pra mim Já tava ótimo, mano Um cafuzinho pra mim Que isso, mano? O que tá acontecendo? Ô, Konami Um goleiro, mano Que isso? Do Atalanta ainda Meu Deus do céu, rapaziada Que isso? Que isso? Aí é pra chorar Vamos lá Último giro aqui, rapaziada Vou dar uma penteada Nesse Batistuta aqui, mano Que, meu Tô querendo muito Esse Batistuta aqui, velho Na moral Na moralzinha mesmo Vamos dar aquela penteada monstra Vem, Batistuta Beleza, rapaziada Já deu aquela famosa penteada Como sempre Vamos lá Vamos lá Sem mais clubs Meu Deus do céu Vamos lá É agora Vem que vem, neném Vem que vem, neném Vamos que vamos Vamos que vamos Ô, bola preta Rapaz Eu gostei Quem será? Quem será? É o Imobile É o Imobile Bola preta Bom demais Eu acho que é o Imobile, né? É o Imobile Bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Valeu um bola preta, né, rapaziada? Tá bom Valeu, né? Fazer o quê? Vamos ver qual que é o Imobile aqui É, olha Mais um pouquinho A gente pegava um icon aqui, hein, rapaziada? Beleza Vamos lá para o Pass Hub Lembrando que O link do aplicativo Vai estar aqui na descrição Beleza, rapaziada? Então vamos lá Tô demais, meus negros Então vamos lá Vamos aqui nos Iconic Moments Lembrando que é Batistuta Cafu Tote E também Quem que era o outro que eu esqueci, velho? Ah, o Nakata, né, mano? Vamos ver se a gente acha esses caras aqui, rapaziada Vamos dar uma olhada aqui, então Vamos ver se a gente Olha, tem um Adriano Imperador Meu Deus do céu Deve ser top demais Olha o Batistuta, rapaziada Então o Batistuta O Batistuta O Batistuta vai chegar a 96 Tá aqui, rapaziada, ó Tá ele aqui, beleza? Vamos ver Cadê o outro? Cadê o outro? Cafu, rapaziada Achei Cafu chega a 95 no nível 21 Muito top também Qualquer outro agora que eu esqueci Já esqueci Ah, o Tote Então tá aqui O Tote chega a 97 Eu tenho o Tote, hein, rapaziada Tenho orgulho desse jogador aqui, hein Eu tenho orgulho, hein Vamos lá Vamos ver o outro Vamos ver o outro O outro é o Nakata Vamos ver se o Nakata vai estar aqui Vai estar na outra página Com certeza Vamos lá Achei aqui, rapaziada O Nakata aqui, ó Ele vai chegar até 95 de over No nível 30 Tá bom, mano São bons jogadores aí E já comenta qual foi o jogador que você conseguiu tirar Beleza, rapaziada? Eu quero saber qual foi o jogador que você conseguiu tirar É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Amanhã tem de volta aí do lixo ao luxo Uma série que eu passo muita raiva, rapaziada A galera falou Negra, você tem que parar de xingar, velho Então eu vou tentar me tranquilizar, rapaziada Porque, ó Esse jogo aqui me estressa, hein Beleza? Então, rapaziada Não esquece de comentar Deixe teu like Se você for novo aqui no nosso canal Seja bem-vindo E que pra quem já é meu inscrito Meu inscrito Toca aqui É nóis Galera, se vemos amanhã, então Fiquem todos com Deus Aquele forte abraço Falou E eu Fui 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 Tchau, tchau.